Bem, essa edição a gente encerra agora, você fica com a sessão do Congresso e logo após a gente retorna com o programa Câmara Hoje. Um gesto de confiança à pessoa de Vossa Excelência, nós nos dispusemos a votar sem obstrução e sem fazer a verificação de alguns prazos regimentais, o orçamento na comissão mista no ano passado. Não foi convocada a sessão do Congresso ato contínuo, não, pela oposição, afinal de contas a oposição não preside o Congresso. O senador Renan Calheira não convocou ato contínuo, então logo Vossa Excelência apresentou seu relatório, que foi prontamente avaliado e aprovado naquela ocasião, com algumas ressalvas que fizemos. Passado o período do recesso, que inclusive nós nos dispusemos num espírito de acordo, que caso fosse convocado, nós viríamos para buscar no entendimento votar por acordo, mas entendeu o governo, não convocaram uma extraordinária. Portanto, o governo brasileiro, o governo da presidente Dilma, fez a opção de não ter o orçamento aprovado. Há quem diga que até num gesto de dizer eu não tenho o orçamento aprovado, eu forço uma contenção um pouco maior de gasto. Não vou discutir esse mérito, mas eu faço exergir, senador Romero, para que a gente inicie essa sessão sem este conflito ou sem essa acusação infundada. Nós hoje aqui estamos, numa sessão em que nós aguardamos Vossa Excelência apresentar o relatório final, de espírito desarmado, obviamente tendo alguns questionamentos que no momento oportuno, com a permissão de Vossa Excelência, nós o faremos, mas viemos mais uma vez cumprir o nosso dever e registrando que a oposição, especialmente o PSDB, em momento algum dificultou ou está com a pretensão de dificultar a aprovação do orçamento geral, que nós entendemos ser peça fundamental e que deve ser tratado com espírito republicano, sem se submeter a qualquer tipo de disputa de natureza partidária.